Música Presente aqui em Nazaré, o Elcio Santana Barbosa, vice-prefeito de Aratuípe, ele que na manhã desta segunda-feira participou da reunião do consórcio intermunicipal do Recôncavo. O Elcio, que avaliação você faz desse encontro realizado aqui hoje? Olha, a avaliação que eu faço é muito boa, é uma avaliação que vai buscar recursos para as cidades, onde vai vir valorizar, enfim, Nazaré, Aratuípe e Ardemais Legião, e quem ganha com isso é o nosso povo, porque estamos trazendo, enfim, benefícios para esse povo maravilhoso. Agora, Elcio, como o seu município deverá se preparar para a onda desenvolvimentista na região a ser desencadeada pelo polo industrial do Paraguaçu? Olha, isso aí vai ser muito importante, porque vai gerar empregos diretos, né, aonde o povo de Aratuípe vai estar se preparando, e aonde a gente vai dar o apoio, a prefeitura, a prefeita, e vai ser muito importante, né, para Aratuípe, enfim, Nazaré e as demais regiões. Que análise você faz da eleição da chapa Sandra Lago e Elcio na última eleição? Olha, foi muito importante o dia 7 de outubro, a última eleição, foi uma dupla, uma chapa que vai ficar na história de Aratuípe, na história política, uma mulher, né, e eu tive a honra, o prazer de estar lado a lado com o Sandra, fazendo uma campanha brilhante, onde o povo se desempenhou o máximo, tanto o povo de Maragujipim, a minha terra, Aratuípe, zona rural, e eu só tenho a agradecer e esperar, sim, que a gente venha retribuir, né, de forma que venha agradar, enfim, a Aratuípe, a zona rural e Maragujipim. Que projeto você poderia elencar, que projeto você poderia elencar para essa administração que começou a partir do 1º de janeiro? Olha, o projeto é que a gente está aí com a saúde, temos Maragujipim com dois secretariados, secretária de saúde, senhor Manuel, secretário de agricultura, e os demais secretários, que a gente venha fazer um trabalho brilhante, trabalho marcante, que vai ficar na história, né, de Aratuípe, esse governo, onde Sandra, é, venha a brilhar, né, de forma com esse grupo, e quem vai ganhar com isso, enfim, é os aratuipenses. A TV Sá, Jornal Gazeta do Recon, eu vou agradecer o espaço que aberta as suas considerações finais. Obrigado, uma boa tarde, isso aí. A TV Sá, Jornal Gazeta do Recon,